E aí pessoas, como é que vocês estão? Hoje eu vou ser um pouco breve, eu acho que tem uma coisa que eu nunca cheguei a falar aqui nesse canal, foi sobre o Tik Tok, acho que eu nunca realmente cheguei e falei assim, nossa vamos comentar sobre o Tik Tok, Tik Tok nunca foi uma coisa que meio que fez parte da minha vida, até porque eu sou velho e sei lá, Tik Tok é uma coisa meio esquisita, principalmente pelo que eu tô vendo aqui na minha tela, mas assim, por curiosidade eu peguei para entrar no site, porque né, eu nem tenho essa coisa rotulada, então eu decidi dar uma olhada, sei lá, no site, lá tem um tipo, sei lá, porque tinha muito de gente que eu conheço, pessoas que produzem conteúdo direto para lá e tem gente que tá começando a produzir agora e tá tendo um bom engajamento, funciona, é um engajamento até que funciona, diferente do YouTube, que às vezes né, mata o nosso vídeo, mas assim, eu falei, será que Tik Tok é cringe? Porque eu nunca cheguei a entrar realmente no Tik Tok para ver se é realmente cringe igual as pessoas falam, então vamos dar uma olhada aqui hoje, eu só tenho uma crítica ao site né, do Tik Tok, eu entrei agora há pouco para estar gravando, e esse site tá estouradaço, mas tá muito muito alto, e aqui vai ser diferente, você vai ver aqueles áudios eles vão estar meio que, porque né, o Tik Tok usa uma música licenciada, então eu não posso colocar as músicas licenciadas, show? esse aqui eu já não entendi, mas tudo bem, Ah, fofinho, fofinho, só que um milhão e setecentas, isso aqui é um milhão, é um ponto sete M, é um milhão e setecentas mil likes, essa, caceta, ai que cachorrinho fofo, mano, Jesus! Eu acho que eu não posso colocar isso nem no YouTube, vai tá extremamente borrado, mas é uma senhora aparentemente de... Eu posso sentir meu dedo... Mais de 40 anos, com uma roupa muito menor do que ela deveria, plantando bananeira ao som de uma música que eu não conheço. Eu estou legitimamente incomodado e com uma dorzinha interna, ai meu Deus, lá vem. Quando falam do meu filho, também aprendi a falar, vamos ver que a dicção foi pro cacete. Agora o pau vai chorar! Oh meu Deus, automeme! Nossa, automeme! Nossa, eu odeio pessoas que fazem automeme, de verdade, eu, tipo assim, eu, tem umas que fica legal, é aquele automeme que é de alguma piada, que tem um, um porquê de chegar até... Mas quando o automeme é só automeme, o cara só quer fazer, ai, olha eu quando falo do meu irmão, ai uma música, ai o pau vai chorar! Se arrependimento matasse nesse momento, eu tinha enfiado minha cabeça no meu cu... What the f... pera, moça, é... Moça, acho que você está no site errado. Eu vou ter que censur... esse eu vou censurar também, porque aparentemente tem... são... eu... é... é muito errado julgar de olho assim, mas... Eu acho que são menores de idade, que ela meio que está dando um mortal de trás quase com um... Câmera ao som de... Casino! Eu tive essa ideia, mano... Isso era o Tik Tok! Isso era o Tik Tok, som original, Juscelina Dina, que era som de disparos! Era isso? É só isso? Não tem mais nada? Olha, eu só aqui falando que vocês conseguem fazer um efeito sonoro de som e de tiro bem mais eficiente que esse! Eu devo ter me odiado agora na edição, porque eu parei para fazer isso, velho! Eu estou divulgando no Tik Tok! E olha lá a sua mãe ali! Seis milhões de likes! Eu não entendo como o engajamento dessa rede funciona, eu só sei que o bot dela pelo menos divulga! Ah, não! Ah, não! Sketch! Agora doeu! Para quem não sabe, eu odeio Sketch! Mas eu odeio Sketch com força! Eu odeio Sketch a nível, por exemplo, Porta dos Fundos! Eu odeio! Eu não dei risada, tá? Deu uma coceirinha, aí saiu uma risada! Mas assim, foi ruim demais! Isso foi impressionante! Isso foi legal! É... É... Ser gamer! Ser um jogador! Vocês já se questionaram o que é ser um gamer? Uau, uau! Eu fiquei aqui assistindo, tentando prestar atenção... Conheço os fatos do Covid-19! É sério! Tipo, o cara tá no shopping... Mano, não, não! Pera, pera! Calma! Olha o storytelling do bagulho! Presta atenção! O cara chega na loja, né? Chega, né? Oh, sou fortão! Uh, uh, uh! Só que ele tá sem máscara! Aí o cara fala... Senhor, você não pode entrar! O senhor está sem máscara! Aí ele... Ok, tudo bem! Aí ele rasga a camiseta! Não sei se vocês sabem, mas isso é tudo falso! Coisas... Essas festas... Esses bagulhos que os caras puxam... Puxam assim... E rasgam na hora! Não foi os caras que rasgam! Na verdade o negócio já tava pré-rasgado! Ou... Já tinha um velcro aqui que ele puxa... Pum! Já tá pronto! Basicamente! Aí ele puxou e amarrou ali pra fazer de máscara! E a mina falou... Oh, meu Deus! Olha! Músculo! E ela automática... E ela tá sem máscara também! Olha! Ela tá com a máscara na mão! O namorado dela tá com a máscara! Torta! Mas tá... Ah, aqui ó! O cara tava com a máscara pra baixo! E ela tava com a máscara na mão! Eu odeio sair na rua! E eu já tenho um puta do medo de sair na rua! Porque eu trombar com um imbecil! Igual a esse cara aqui! Com a nareba pra fora! Mano! Você coloca a máscara... Eu não tenho nem... Eu tenho a máscara! Quando você vai usar uma bosta de uma máscara... Olha o tamanho da minha barba! Se liga no tamanho da minha barba! Eu vou usar a porra da máscara! Eu faço isso aqui ó! Se liga! Eu não vou conseguir colocar com o fone! Gente! Ó! Eu tenho que usar a máscara assim! A minha barba fica pra dentro! A ponta da minha barba tá pra dentro da máscara! E dá pra você me ouvir normal! Ó! Dá pra respirar tranquilo! Aí! Se você usar a máscara assim... Eu nem consigo fazer direito! Você já não tá se protegendo! Eu queria perguntar pra esses caras que andam com a máscara com a nareba pra fora! Vocês usam a cueca só com os bagos pra dentro e o pirulito pra fora? Porque é quase a mesma coisa! Porque você não vai proteger nada! Não sei se tu entendeu o conceito da bagaça! Mas enfim né! Fora que a mina tava andando sem máscara também! Rafa! Vai se fuder! Eu vejo que eu sou velho! Dá pra ter aberto o tiktok o tempo todo! E eu tô aqui assim na miniatura! Eu parei pra assistir isso aqui pra mais umas duas vezes! Pra ver se eu entendi o que tava acontecendo! Eu ouvi absolutamente qualquer barulho! Emoji de palhaço! Aí ele... Entre aspas tá fazendo um som de... E ela mexe! E ela fala que ela não consegue resistir ao som de algum barulhinho! É isso! E deixa eu falar uma coisa meu irmão! Pra dar estática você tem que tá na tomada! Não sei se você reparou! Mas você tá colocando... É uma extensão que ele tá prendendo nela mesma! Tiktok galera! Eu acho que realmente eu perdi a fé na humanidade! O que a gente pode concluir com esse vídeo é que... Senhoras de idade! Com pouca roupa! Efeitos sonoros muito bunda! Pessoas que desafiam um pouco as leis de Newton! E acrobacias! Que eu acho que de longe foi a única coisa que eu gostei! Eu acabei de assistir um monte de Tiktok de... Do montanha de merda encontrei um! Então talvez até que vala apenas a rede social! Assim, eu nem sei porque que eu tive a vontade de gravar isso aqui! Eu só sei que vê a ideia de ouvir que as pessoas... Muitas pessoas que eu conheço estão aderindo ao Tiktok por causa do... Do algoritmo dele que é meio louco! E sai divulgando tudo! Que de certa maneira ajuda né! É divulgação de qualquer jeito! Mas enfim! Se por acaso você quiser trocar uma ideia comigo! Segue no Twitter! Tá aqui embaixo! Ou no Instagram! É o mesmo arroba! Ou ruivão! Pode seguir em todos! E é isso! Eu não sei como fazer a finalização de vídeo! Então vou tomar o meu chá verde! Que parece um suco de cocô!